O que você tá fazendo? Eu vou esconder aqui. Aonde? Na geladeira? Óbvio que não. Dá pra vocês duas pararem com isso. Sai daí de fora. Ajuda, ajuda, ajuda. Ai, mamãe, tá escutado. Ai, mamãe, tá subindo. Ô, Nicole, é só mamãe, que é essa porcaria. Não, 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 não. Não, percai aqui. Não, 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 não é esse o jeito. Ai, Nicole! Ai! Não, 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 não. Ninguém ia saber onde é que você estava. Vocês são covarde, vocês três contra uma só, você não tem vergonha na sua cara. Vão todas vocês têm. Covarde é a 결과. Vai, 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 vai. Passa, vai. Não precisa fazer isso. Ah, isso aí precisa Sim Sabe o que eu acho, covardia, Júlia? Olha o tamanho Ah, seu tamanho é de safadeza Vamos, Maria, calma aí Perdeu a noção, né? É, ficam aí defendendo a Júlia Tá assim, tá defendendo ela Eu, hein Tá vendo, Lorena, tua tia mais normalzinha? Ela vai crescer, acho que a tia dela é louca Você é um pouquinho mais, tipo assim A Lorena nem vai ligar pra isso Sim, eu tô certa, vai, vocês me entendem Por que que eu aceitei? Aceitou o quê? A minha orelha tá doendo É, mas a minha cabeça também Isso não vai ficar assim Meu plano deu errado A gente vai fazer outro plano Nicole Nicole, para lamentar, você é dona da casa esposa Deixa eu falar Ah, sim, a gente também A gente vai puxar a orelha dela de volta Sim, com certeza Mas acho que puxar a orelha de grávida é pecado Ai, amiga Você tá ansiosa do coração Ai, eu não Pegando o que é que tu corta com a Lorena Pegando o carro Ela era meio louca de costar na Lorena Já peguei o seu pé Para Para com o quê? O que você tá fazendo com o meu óculos? Não sei Eu tô dormindo Ou, ou, ou Você tá dormindo? Acorda Acorda, tá bem chato Chato? Amiga, não, tá chato Isso aqui é proteção com a Lorena Isso, é loucura e proteção Não Tudo bem, eu te apoio Isso aí Eu tô dormindo Eu tô dormindo Eu tô dormindo Ai, eu tô dormindo Mas enfim Natalha, eu tô muito fã Muito animada Não consigo nem dormir à noite Só de pensar Como ela vai nascer Eu tô louca Pegando o carro Eu também, eu tô pensando que eu não vou dormir a noite depois que eu não sei. Ai, eu posso cuidar. Também. Cadê? Nicole, o quê? O que você tá boiando? Nada. Nada, eu tava pensando em besteira. Cadê a... Camila, o que você tá fazendo aí? O que é essa bolsa? O que é essa bolsa? É da Júlia? Então, larga isso aí, falta de privacidade, fica mexendo na coisa dos outros. É da Júlia? Nicole, não era o que eu tava até agora, fazendo planinha. Era. Mas o que tem? Tu é falta de privacidade. Ai, gente, eu não sou muito interessante. Você tá certa. Eu vou ser tão inteligente. Tem um chocolate. Chocolate comigo, amiga. Chocolate? Uma capinha. Gente, eu conheço esse chocolate em algum lugar. Bacote. Com certeza. Eu acho que eu já vi, eu não conheço, mas eu já vi em algum lugar. Não conhece esse chocolate? Eu acho que não. Quer saber, vai. Gente. Ai, tô fogada. Já afoga, amiga. Já afoga. Ai, tô melhor. Ai, tô eu. Eu lembro dos seus óculos, amiga. É o meu óculos. Eu sempre sei, ela queria descobrir o grau, né? O grau. Porque ela tá com um probleminha na vista, vocês não acreditam? Aí ela queria descobrir o grau sem o oftalmologista. Aí eu falei, testa o meu óculos. Ai, eu sei que vocês ficam aprontando esses meus óculos. Pode ser. Mas enfim, aproveitando que eu tô aqui, deixa eu pegar aqui o que eu trouxe. Pra você, amiga. Ó. Aqui. Ai, me toca. Pela metade. Ai. Solta isso. Solta isso aqui. Puleu. Solta isso. Joga no lixo isso agora. Ai, quer saber? Já as máscaras caíram. Deixa eu falar um negócio pra você. Esse chocolate aqui é o mesmo que ela mandou pra Natália. Envenenou a Natália. E vomitou. Foi ela que mandou todos os presentes. Você pode comprar chocolate em qualquer lugar. Foi ela que mandou. Foi eu que mandei. Foi ela que mandou o chocolate. Viu? Viu? Foi ela. Foi ela. Eu não envenenei nada. Eu não envenenei nada. Ah, não. Ai, você é tão falsa. Oi, me come. Calma, pera aí. Maria, você gostou da surpresa que a gente mandou a carta e o chocolate? Foi eu que mandei, mas eu mandei o chocolate normal. Eu comprei e mandei. Ah. Tá um pouquinho esquisito. Eu te fiz mal pra Natália. Ela vomitou um monte. Passou mal. Você sabe que você podia ter gravidez. Ah, sim. A gravidez. Você podia ter riscado a vida da minha sobrinha. Mas às vezes não foi. A gente tem que ver, né? Você vai acreditar nela? Ela te mandou uma carta toda esquisita. Uma mamadeira. Um negócio tudo errado. A Lorena vai precisar de uma madeira. Ai, sério, Maria. Você é muito sonsa. Tá ousada com a mamadeira. Você é muito esquisita, Júlia. Falta. Não vai comer isso. Tá envenenado, gente. Ai, que nojo. Segura isso. Ai, quer saber? A casetua foi que eu mando ela embora. Vai embora, Júlia. Ai, quer saber? Eu vou mesmo. É, ela era essa bolsa aí e esse chocolate. Júlia, não precisa ir embora agora. Falta, sem caráter. Tchau, Júlia. Até a minha formada. Você viu, Emanuel? Você que tá acreditando. Gente, não se faz quando a pessoa manda a pessoa ir embora de casa. Sabe o que não se faz com uma pessoa? Dar um chocolate envenenado com uma pessoa grave. Você não sabe se ela envenenada. Foi ela. Maria, ela assumiu que mandou o presente. Mas isso não fez mal. A gente não sabe. Eu vou comer aquele ali pra ter certeza. Não vai comer nada, não. Você tá louca. Cara, você tem problema. Vocês são tudo louca. Vocês não acreditam. A gente não tem certeza. Não pode ajudar. É a Emanuele que fica colocando qualquer pessoa dentro de casa e não presta atenção no que ela faz. Joga isso aí fora. Não, a gente não pode tratar alguém desse jeito sem saber o que tá acontecendo. Legal, Maria. Parabéns. Você é uma sonsa de ficar acreditando na louca da Júlia. Você é louca de comprar ela. Maria, será mesmo que a Júlia tinha envenenado aquele dia e te fez tão mal aquele chocolate? Não dá pra confiar em ninguém, né? Mas eu achei ela sincera. Eu não acho que ela tá mentindo. Por mais que ela odeie a gente, eu acho que ela não faria alguma coisa tão grave. E tipo assim, você tá grávida. Se ela fizesse com a Nicole, eu até desconfiaria, porque a Nicole vinha aprontando com ela. Mas você nunca fez nada com ela. Você tá grávida, podia acontecer alguma coisa com o bebê. Assim, pode ter sido. A gente pode estar sendo muito boba. Mas eu acho que eu acredito nela. Também, eu senti verdade no que ela falou. Eu não sei nem por que eu tô desconfiando da Júlia. Eu não sei muito que eu faria isso. E tem uma coisa muito estranha nesse túmulo. Uma conversa muito esquisita. É, vamos ver. A gente vai ter que descobrir o que vai acontecer. Eu não sei. É pra você, amiga. Ai, me solta. Tá pela pesca. Solta isso. Solta isso aqui. Solta isso. Joga no lixo isso agora. Ai, quer saber? Já com essas máscaras caíram. Deixa um negócio pra você. Esse chocolate aqui é o mesmo que ela mandou pra Natália. Envenenou a Natália. E vomitou. Foi ela que mandou todos os presentes. Eu não vou comprar chocolate em qualquer lugar. Foi ela que mandou. Foi ela que mandou. Foi ela que mandou o chocolate. Nada. Eu não envenenei nada. Ah, não. Ai, você é tão falsa. E qual é? Maria, você gostou da surpresa que a gente... Foi ela que mandou a carta de chocolate. Foi ela que mandou. Mas eu mandei o chocolate normal. Eu comprei e mandei. Ah, tá muito foquinha espi... Oi, Julia. Tudo bem com você? O que é você? Tira a mão de meio. Você vai ficar sabendo. Tira a mão de meio. Para ter essa atenção no recadinho que eu vou te dar. Eu quero você bem longe da casa das marinhas. Principalmente da lareia, tá bom? Tira a mão. Se você não sumir da nossa vida, de todo mundo, vai acontecer coisas bem. Tira a mão de meio. Sai. Tá bom? Então, passa aqui.